Fala galera, beleza? Sou o Jagger da GrigDX. Galera, chegou aqui pra mim umas caixas. Claro que é uma caixa, né Alex? Ponteira Belparts da KTM de Enduro, modelo 20 e 21. Nova, nova novidade, lançamento novo, inédito pela primeira vez. Esse cara mais engraçado. Olha que bonitinho. Tocou assim no plástico, Alex? Horrível. Duas horas depois. Agora sim, olha que bonito esse escape aqui. Vou pedir pro meu auxiliar. Auxiliar, que fácil que eu tô vendo nessa vida, né? Podia ser pior, cara. E morreu. Vamos abrir a outra aqui? Abre a... Ela é aquele cinza lá de diferenciador. Errou! Não é bronze. Mais doze? A bronze é mais bronze. Inox. Ah, tá passando umas imagens aí da ponteira melhor? Não. Vocês não conseguirem ver bonito no vídeo? Então veio no inox e no azul. Ponteira do Parque BHP. O que a gente pode falar dessa ponteira, Alex? Não sei. A melhor ponteira do mercado hoje. Ponteira de qualidade internacional. Pilotos americanos já estão usando essa ponteira lá fora, cara. Ponteira feita com fio de cerâmica. Não ela é de vidro. Fio de cerâmica. Que traz uma durabilidade de uma vida muito maior pra ponteira. Ela é refeita um inox, cara. É muito top, muito leve. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Mas dessa ponteira pra este cerâmica, você consegue comprar somente a ponteira. Você vai comprar ela inteira, né, galera? É, na verdade ela vem aqui só a parte... A ponteira mesmo. Escapamento é completo. Então ponteira, midi-pipe, que é essa parte do meio aqui, e a curva. Então essa aqui ela vem somente a ponteira. Até porque os caras de KTM geralmente só trocam a ponteira ali. Então detalhe, Alex. O bomber dentro da ponteira. O bomber dentro da ponteira. Não precisa falar, pô, mas de bomber. Bomber é o interno, galera. Muito top. É uma qualidade e uma tecnologia Belparts fera. A Belparts é sensacional. Sem contar os detalhes ali, a qualidade do acabamento, a solda, os detalhes assim... Se você pegar qualquer ponteira gringa hoje, a Belparts dá de 10. Eu posso chegar daqui, eu tenho aqui várias marcas, vários modelos. E é uma das... Com certeza uma das melhores marcas de ponteiras do mundo. E eles não estão batendo por esse vídeo, tá? Deixar bem claro aqui. Não tá rolando um jabá. Não tá rolando um jabá. É a verdade, não minto. Lançamento gringa e mexida, hein, galera. Então se você quer adquirir sua ponteira, chama a galera no zap, chama a galera no particular, tem o Instagram da galera. Na área da sua, que veio poucas unidades. Valeu!